Oi gente, graça e paz, tudo bem? Espero que sim. Sei que estou falhando com vocês aqui no YouTube, por conta de dois motivos, basicamente. O primeiro motivo é o trabalho, a correria, e o segundo é porque eu tenho focado muito a questão de produção de conteúdo lá no Instagram da escola, então fica bastante corrido por aqui. Mas está acontecendo algo hoje, dia 31 de março de 2024? Que me chamou muita atenção e que me fez vir aqui, mesmo sem edição, vocês conhecem como funcionam os nossos vídeos aqui, para dividir com vocês o porquê que muitas instituições evangélicas, elas não permitem você visitar outras igrejas, mesmo que protestantes. Para a gente construir esse racional, eu quero construir o raciocínio com três pilares, tá? Nós vamos dividir em três pilares. O primeiro pilar é o conhecimento, tá? O segundo pilar é o domínio. O terceiro pilar é o medo. Então, dividindo em três pilares que eu vou repetir para vocês, conhecimento, domínio e medo. E para isso, vamos traçar um paralelo super importante. Você tem um filho, e esse filho, ele é extremamente bem educado e bem escolarizado, que são coisas diferentes. Você pode encontrar pessoas que têm baixa escolarização, mas grande educação. Você pode encontrar pessoas que têm alta escolaridade, escolarização e baixa educação. Uma coisa, ela não tem necessariamente correlação com a outra. Uma pessoa educada não significa necessariamente que ela vai ser bem escolarizada, ou ela vai ter um bom nível de escolarização, tá? Mas digamos que o seu filho, ele é bem educado, ele foi bem formado dentro da escola. Quando o seu filho ou filha, ele muda para um ambiente escolar diferente, aonde ele percebe que os alunos, talvez, não são tão bem educados assim, e que a formação escolar deles também são duvidosas, é provável que o seu filho chegue em casa, independentemente da idade, e fale e comunique para você, pai e mãe. Mãe, os meninos e meninas da minha escola, eles não são tão educados, eles estão xingando, eles não pedem licença para sair da sala, eles desrespeitam os professores. Eu achei as lições também muito fáceis. Mas, ele vai manifestar alguma insatisfação, ou você vai notar alguma diferença no comportamento do seu filho. Mas, ele só vai manifestar essa insatisfação, ou essa mudança de comportamento, se ele tiver o mínimo de conhecimento e o mínimo de educação. Agora, se você pega o seu filho, que tem uma escolaridade baixa, e coloca o seu filho em uma escola, que o nível é muito maior, é mais difícil, de igual modo, ele sai de uma escola, vai para outra escola, e vai falar, mãe, pai, aquela escola é muito difícil, eu não estou entendendo essa matéria. Podem ter duas razões ali. A primeira razão pode ser, de fato, o professor ou professora com uma didática difícil, didática difícil. O outro lado pode ser que a base desse aluno é muito ruim. Isso acontece muito quando nós saímos do ensino médio e migramos para o ensino universitário. Dependendo da faculdade que você vai fazer, se for uma faculdade que utiliza muito da matemática, e você teve uma formação ruim do ponto de vista matemático, no ensino médio, ensino fundamental, você vai sofrer muito na faculdade. O mesmo acontece com outras matérias. Então, traçando um paralelo com a igreja, se a igreja da qual você frequenta, ela não te ensina sobre as doutrinas básicas do cristianismo, os sacramentos, o que é bíblico, o que não é bíblico, o que é convergência nas correntes teológicas, o que é divergência nas correntes teológicas. Se você não tem os conhecimentos sobre a fé cristã, a fé protestante, mesmo que básicos, você, ao frequentar uma outra igreja, número um, ou você pode ser enganado, ludibriado por uma seita, ou você pode achar aquilo muito difícil, ou você pode sair da igreja que você está atualmente. Um ponto importante para a gente refletir, queridos, é o seguinte, se a sua igreja, ela não te forma, se a sua igreja não prepara a sua estrutura no conhecimento, ela vai ter muito medo, muito medo, que você frequente outra instituição, porque essa outra instituição, ela vai formar o teu pensamento, ela vai te desenvolver. Mas o argumento da igreja pode ser o seguinte, nossa, mas aqui nós somos muito bons, o nosso medo, de fato, é você ir para uma igreja que é uma seita herética, e você cair de forma muito simples, por conta da sua simplicidade, em alguma artimanha religiosa, e se afastar diante da gente. Bom, a culpa não é da igreja seitária, não é da igreja herética, e não é do pastor que está pregando ou te convencendo. A culpa é da instituição que não te ensinou discernir o que é o ensino cristão, protestante, do que é o ensino que vai contra ao cristianismo e ao protestantismo. Então, o primeiro pilar da sua igreja não permitir você frequentar outra igreja, a culpa é da própria igreja, e o pilar é o conhecimento. Note uma coisa, se a sua igreja te formasse, independentemente da sua simplicidade, simplicidade não tem correlação com ignorância, muito cuidado com isso. Então, se a igreja que você hoje faz parte, ela forma você, ela te dá o mínimo necessário, as bases necessárias para o cristianismo, puro e simples, para o protestantismo, para o evangelho, você não será facilmente enganado. Você vai conseguir ouvir uma pregação, ouvir um ensino e discernir. Então, esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é a dominância. Sabe aquele relacionamento que a mulher ou o homem não aceita em hipótese alguma que a pessoa converse com outra pessoa? Ou aquela relação abusiva? Por quê? Se você for em outro lugar, você vai colaborar com o seu dinheiro em outro lugar. Se você for em outro lugar, você vai deixar de estar aqui e eu perco o senso. Eu quero você aqui para dominar você. Não como membro, mas como dono. Muitas vezes, aqui, não é a sua casa. Aqui é a sua prisão. Não há comunhão com outras pessoas, não há comunhão com outras instituições, simplesmente pela dominância. No final desse vídeo, eu espero que você fique, eu vou contar para vocês o que me fez vir gravar esse vídeo. O segundo pilar é a dominância, que está intrinsecamente ligado ao último pilar. E o último pilar é o medo. O medo é... Sabe quando você come no mesmo restaurante durante muito tempo e aí você vai num outro restaurante e come uma comida muitas vezes com o mesmo preço, mas muito melhor? O primeiro restaurante, por sua vez, vai perder o cliente. O medo de perder você. Mas não é o medo de te perder por uma questão de salvação de alma. Não é o medo de perder você pela amizade, pelo carinho ou pelo amor. É o medo de perder aquele ou aquela que é dominado. O medo de deixar de ser amado e fazer com que você conheça outro local da qual você também se sentirá amado. Tornando uma concorrência, tornando as igrejas concorrentes uma das outras. então, queridos, eu classifiquei em três pilares aqui muito rapidamente, que é o conhecimento, a dominação e o medo. Irmão Bruno, existem muitos mais exemplos com relação ao conhecimento, ao medo e à dominância. Existem outros tantos pilares dos quais as igrejas têm motivos para não nos deixar visitar outras igrejas? Tem. Mas hoje, nós fizemos uma campanha na Lex para salvar uma irmã. O nome dessa irmã é Jurandir. Eu acho que é Jurandir. Eu esqueci. Eu esqueci. Depois eu olho aqui no WhatsApp com calma. Mas para salvar uma irmã, mãe de um pastor de Fortaleza muito simples, Jandira, irmã Jandira. O pastor é de Fortaleza, ele não tem condição, ele é filho único e ele pediu um socorro num grupo de pastores do qual eu participo. É um grupo bem grande de pastores e eles começaram com uma vaquinha online. Só que eu conheço esse grupo de pastores e sei que são pessoas simples financeiramente falando. E eles fizeram algumas contribuições e engarearam 105 reais. Essa irmã, Jandira, ela tem que fazer uma cirurgia, um procedimento cirúrgico que custa 10 mil reais na cidade dela para fazer uma desobstruição de alguma coisa lá para que depois ela retire um tumor e essa irmã é de idade, porém, tudo isso é reversível. Se ela fizer essa cirurgia, é reversível. Bom, há um ano atrás, eu fiz uma mesma ação para ajudar a salvar uma criança. Só que essa criança é de uma igreja muito conhecida, os pais são muito conhecidos. Então, conseguir 100 mil reais ali foi muito rápido porque isso tomou uma escala, as pessoas compartilhavam e uma escala muito grande. Só que a irmã Jandira, ela não é da minha igreja. A irmã Jandira não é tão conhecida assim. A irmã Jandira, a irmã Jandira, mãe do irmão Ziel de outra igreja lá de Fortaleza e ok. Bom, eu não sou ingrato e quero agradecer porque nós já estamos chegando próximos a sete mil reais. Faltam três mil reais para salvar a irmã Jandira. O ponto não é o ponto financeiro, eu não estou pedindo ajuda aqui, não precisaremos, vamos chegar nesse número de uma forma ou de outra. O ponto é que eu fiz uma enquete no Instagram e perguntei assim, a irmã Jandira, ela é da sua igreja? E pasme, a quantidade de pessoas que escreveu não, o percentual de pessoas que escreveu não é grande, é muito grande. Algumas pessoas erraram ali na votação, mas muitas pessoas não erraram. Nós não entendemos o conceito do que é ser igreja, nós achamos que ser igreja é ser de uma instituição, nós esquecemos que a igreja é o corpo de Cristo, o corpo místico, espalhados por muitos e muitos locais. Nós esquecemos da igreja invisível e achamos que da igreja são só as pessoas que saudam igual a gente ou que se vestem igual a gente. Nós estamos clusterizados, segmentados, separados, esquecendo que nós somos parte de um mesmo corpo. Mas, irmão Bruno, existem erros dogmáticos ali, acolá, ali, do outro lado, na igreja Y, na igreja X, na igreja W, existe. Assim como existe na sua, mas isso não te arranca fora do corpo a não ser que você combata verdades absolutas da igreja cristã. a minha reflexão é, você é da minha igreja? Eu sou da sua igreja? O quanto isso importa? O que importa é que aceitamos a mesma mensagem e congregamos institucionalmente em lugares diferentes. Eu sou da sua igreja? 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 Obrigado.